Olá a todos, é com grande alegria que nós estamos aqui para a realização de um momento com vocês, de aprendizado, de estudo, de reflexão. Meu nome é Auri Cleide, eu participo do Centro Espírita Maria Magdalena e nesse momento de isolamento social a nossa casa está fechada, porém realizando uma série de vídeos para o estudo e reflexão da doutrina espírita. Então, desde já, peço a Deus que nos abençoe, nos proteja, que as bênçãos de Deus possam chegar no lar de cada um neste momento. Hoje, vou falar com vocês um pouco sobre algumas reflexões que talvez não sou eu, mas vocês também estejam fazendo nesse momento de isolamento social. Nós estamos em casa com uma série de objetos, de coisas que estão inutilizadas, estão paradas, nós não precisamos usar. Estamos em casa e nos viramos muito bem sem elas. Ao mesmo tempo, nós somos convidados a ajudar, a dividir, porque muitas pessoas estão passando por extremas necessidades, de toda a ordem. E então, neste momento em que a vida nos convida a desapegar, será que todos nós estamos aceitando esse convite? Será que todos nós queremos nos desapegar, ser mais solidários, mais fraternos, mais abnegados? Então, eu quero começar contando para vocês uma história de um grupo de amigos que costumava ir para umas montanhas para fazer um acampamento. Só que naquela região costumava ter ursos, ursos bem ferozes, grandes. E então, esse grupo de amigos, eles montam as suas barracas para acampar e fazem uma grande sopa num caldeirão. Todos ali se alimentam e tal daquela sopa e depois eles já estão cansados e vão para as suas barracas para dormir. Mas o cheiro da sopa era muito grande e aquele cheiro se espalhou por aquele local, atraindo aquele grande urso. O urso, então, vai naquele caldeirão e come aquela sopa e se agarra àquele caldeirão. Porém, o caldeirão ainda estava muito quente, a sopa muito quente. E ele, cada vez que sentia mais dor, mais ele se agarrava. Era como se aquela dor quisesse retirar o caldeirão dele, mais ele se agarrava àquele caldeirão. No fim da história, ele, então, cai para o lado com os olhos estatelados, o pelo queimado, morto, agarrado àquele caldeirão. Quantas vezes nós vemos essa situação muito semelhante acontecendo na vida de cada um de nós? Nós nos agarramos às situações, às sensações, às pessoas e não queremos nos desagarrar dela, mesmo que muitas vezes isso traga para nós uma dor, um sofrimento. Nós estamos, muitas vezes, na vida, agindo sob a ação dos nossos instintos. São situações que vamos nos apegando instintivamente, agindo mesmo com esse nosso lado ainda muito animalizado. E lá no livro dos Espíritos, na questão 908, ele diz para nós que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Assim, nós estamos como humanos, mas agindo continuamente como animais, com os nossos instintos mais inferiores. E o Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele conceitua o apego como a não aceitação da impermanência das coisas. O que nessa vida é permanente? Tudo pode mudar de uma hora para a outra. Esse momento que nós estamos vivendo é a prova disso. De um momento para outro, a vida de todos nós exigiu mudança. Nós estamos todos isolados em casa, necessitando aprimorar os nossos hábitos de higiene, de cuidados pessoais, nos convidando a uma transformação. Mas não é só essa transformação superficial que nós estamos observando. Há um chamado para uma transformação interior. E por que que muitas vezes essa transformação interior, o autoconhecimento, por que que muitas vezes isso é doloroso? Esse turbilhão de sentimentos e de emoções, elas muitas vezes vêm acompanhadas da dor. A dor é muitas vezes aquele ponto onde nós abusamos do nosso livre-arbítrio. Em algum momento da nossa existência, nós abusamos do livre-arbítrio. E aí vem a dor como consequência. Lembrando que Deus, Ele nos ensina pelo amor. E não pela dor. A dor é consequência de um mau uso do nosso livre-arbítrio em algum momento. E não necessariamente precisa ter sido em outra existência. Muitas vezes nessa vida mesmo. Abusamos do nosso livre-arbítrio e aí então colhemos o fruto amargo da dor. Aceitar a dor é aceitar o convite à transformação. E quando a gente pensa em aceitar o convite à transformação, a gente se lembra daquelas pessoas que passam muitas vezes por doenças muito dolorosas e que quando a gente conversa com elas, a gente vê um ânimo, uma fé, uma garra, uma vontade de viver tão grande. E o que é isso se não a aceitação dessa dor e essa transformação que vai acontecendo interiormente. Quantos de nós passamos por uma dor e permitimos que a dor nos transformasse? Então são reflexões que nós vamos fazendo. Mas por que é tão difícil desapegar? Nós precisamos nos perguntar ao que nós somos apegados. Ao que e quando que começou esse apego, né? E aí a gente lembra muitas vezes quando a gente fala de início, a gente se lembra da nossa infância. Brinquedos, coisas que nós tínhamos quando era criança, que não gostávamos de dividir, que era só nosso, que a gente guardava, tinha cuidado, mas não dividimos. Havia um apego ali muito grande. Talvez a origem dos nossos apegos, eles venham lá da nossa infância, já de muito tempo. Ou quando não, de muitas encarnações, né? Estamos aí apegados a situações, a sentimentos ainda por tanto tempo. Chegamos ao final, chegamos à nossa morte, ainda agarrado àquele caldeirão, né? Agindo como um urso feroz. E então, é importante a gente estar muito atento aos movimentos mínimos que a vida faz. Movimentos que nos convidam a essa transformação. E aí eu lembro vocês de uma história de um casal de índios, que eles estavam à beira da estrada, queriam uma carona, porque onde eles iam era muito distante. E passavam muitos carros, muitas pessoas olhavam aquele casal de índios, mas olhavam e não paravam. Eles estavam bem caracterizados, né? Pelas roupas que eles costumavam usar. Até que vem lá longe um carro maravilhoso, muito moderno. E o motorista desse carro pensa, né? Nossa, esses índios nunca devem ter entrado num carro como esse. Então, eu vou parar e vou dar uma carona pra eles. E aí, então, humildemente, aquele casal de índios entra no carro e do mesmo jeito que eles estavam, chegou a falar onde é que eles iam parar, eles descem do carro e lá eles ficam. Mas eles ficam parados. Eles não dão um passo à frente de onde eles tinham descido. O rapaz segue com o carro, mas ele olha pelo retrovisor e ele acha estranho o comportamento daqueles índios. Então, ele volta e pergunta, tá tudo bem? Eu deixei vocês no local certo? E aí, o índio vira pra ele e fala assim, eu vejo tão depressa que nós estamos esperando a nossa alma chegar. Tem coisas que só o nosso corpo vive. A nossa alma parece que está desassociada daquelas situações. As situações que nos levam ao apego são muito semelhantes a isso. Parece que a nossa alma está dissociada. Parece que é o corpo ali que está vivendo. E o Hamed, novamente, lá no livro Prazeres da Alma, ele diz pra nós que o desapego é uma vivência que leva ao crescimento íntimo, a uma expansão da nossa consciência. Por isso que transformação íntima é mudança de consciência, de nível de consciência. Quanto mais avançamos no nosso nível de consciência, mais desapegados nós vamos ser. Mas nós vamos perceber que é importante dividir, que é importante ser tolerante, que é importante ser solidário, que é importante exercitar a abnegação. Porque o apego, ele é como uma escravização. Nós estamos presos a situações, a coisas, as pessoas, a momentos. E não queremos nos desvencilhar daquilo. Às vezes, aparentemente, parece até que não queremos. Mas quando, de fato, nós paramos pra refletir, será que eu viveria sem aquilo? Será que eu viveria sem aquelas pessoas? Será que eu conseguiria viver se eu perdesse tal coisa? Será que eu conseguiria viver se eu perdesse meu trabalho? Se eu perdesse a família? Se eu perdesse emprego? A o que eu estou apegado? Mas aí, a gente se pergunta, nossa, mas então nós vamos ser indiferentes? A família? A pessoas que amamos? Vamos ser indiferentes ao nosso trabalho? Que é o nosso sustento? Não. Indiferença e apego são polos, são extremos. No meio disso, há um longo caminho. Um caminho de amor. Quando a gente ama, a gente não quer ver preso. A gente quer ver livre. Abnegar-se É renunciar muitas vezes a determinadas situações. Porque será melhor para mim e muitas vezes vai ser melhor para o próximo. Para aquele que convive comigo. Se eu renunciar um pouco aos excessos que a vida material tem me proporcionado, eu consigo me dedicar mais a quem convive comigo, por exemplo. Nesse momento que a gente está em isolamento social, nós estamos sendo convidados a renunciar a toda a nossa rotina de vida. Que há muito tempo nós estávamos queixando de que estava excessivo. Tudo estava demais. A gente não tinha tempo para nada. A gente não tinha tempo para os filhos. A gente não tinha tempo de fazer uma comidinha gostosa. A gente não tinha tempo de se dedicar a um livro que a gente queria ler. Aí comprava os livros os livros parados porque a gente não conseguia se dedicar e ler os livros. Então, olha o momento de renunciar àqueles momentos, àquelas situações para poder se dedicar a outras coisas. Então, não vai fazer bem somente a mim. Vai fazer um bem coletivo. Então, desapegar é mudar o nosso nível de consciência sobre as coisas que nós estamos vivendo. porque o apego ele é para nós um empecilho à nossa transformação interior. E enquanto a gente não desenvolve esse nível de consciência para desapegar-se das coisas, das situações, de problemas, se não mudamos o nível de consciência, vamos estar constantemente vivendo situações dolorosas, convites para a nossa transformação e negando os convites que a vida nos proporciona. Por isso, atenção. Por isso, a necessidade de estarmos atentos aos convites, aos movimentos que a vida nos faz. E isso é sempre. Constantemente estamos recebendo esses convites. Bom, então, tenhamos em mente que desapego não é indiferença. Desapego é o exercício do amor real, livre e o exercício da abnegação. Renunciar a um padrão de vida, a uma maneira de ver as coisas para uma outra maneira. Uma maneira mais essencial à nossa alma. Eu quero finalizar com vocês, então, agora, esse momento, com um texto do Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier que se chama exatamente Desapego. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Esse está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prendeu-se a fama que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. se queres paz em Deus desapega-te e ama. Esse é o convite para cada um de nós à nossa transformação interior a desapegar-se. Observe os movimentos que a vida tem feito com você comigo, conosco para nos desapegarmos o quanto antes. Obrigada a atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço.